A dica agora é para quem perdeu o emprego ou quer se recolocar no mercado de trabalho. Os colégios tecnológicos de Goiás estão com vagas para cursos profissionalizantes. São 40 oportunidades e o que é melhor, de graça. A Tânia tem um filho de 17 anos com necessidades especiais. E o sonho dela sempre foi se qualificar na área da saúde, tanto para seguir carreira, quanto para ter mais segurança para cuidar do filho. Ela encontrou nos colégios tecnológicos do estado de Goiás uma oportunidade de fazer o curso de técnico em enfermagem e de graça. Ganhei a bolsa, fui contemplada aqui no Cotec, estava fazendo inscrição já tinha 5 anos e consegui ganhar a bolsa aqui agora. Foi muito importante isso para mim. Os Cotecs estão presentes em 16 cidades goianas. São oferecidos mais de 270 cursos de capacitação e qualificação presenciais e à distância. Nós temos indústria, beleza, informática, dentre outros. Os cursos mais procurados são esses voltados para atividade empreendedora, que são cursos de manicure, curso de massagista, curso de barbeiro, cabeleireiro, padeiro, confeiteiro. São cursos voltados para esse segmento. E cursos voltados para vagas de emprego, nós temos RH, relações públicas, serviços administrativos, auxiliar administrativo, informática básica, operador de máquinas. Então são esses basicamente os cursos mais procurados aqui, idiomas também. Segundo o IBGE, o Brasil tem quase 12 milhões de desempregados. Só em Goiás, são mais de 340 mil pessoas que estão fora do mercado de trabalho. Cursos como esse são para quem busca qualificação. Muitos dos alunos já saem encaminhados para uma vaga. As inscrições estão abertas para o preenchimento de 40 mil vagas em cursos de qualificação, que recebe cadastros até o dia 14 de outubro e os de capacitação até o dia 25 de novembro. Qualquer pessoa acima de 16 anos pode se matricular pelo site cotec.org.br. A Silvana foi aluna e cursou programação de software no Cotec, uma chance de aprender que ela não desperdiçou. A área é muito ampla, é difícil, mas é muito gratificante. Me ajudou demais na minha profissão.